Estamos aqui a receber, ok. Ok, aí está. O nosso, estamos mesmo live, ok. Já temos aqui os nossos planos, cá está. Ora, então estamos live ao domingo de manhã, portanto às 11 horas. Foi quando consegui apanhar o marco, portanto estiveste aqui no norte, portanto ontem também nos encontramos e hoje estamos aqui em estúdio e vamos falar sobre Google Marketing. Eu gostaria de realçar que, portanto, estamos a transmitir em direto neste momento em todas as plataformas, em Facebook, em várias páginas de Facebook, no Twitch, no Periscope, no Twitter. Estamos, ah, não estamos, no Instagram, mas eu vou já tratar disso, portanto estamos no YouTube também e no Instagram também estamos agora em direto. Neste momento. Se a net estiver ligada, eu espero que sim, que a net seja ligada, acho que sim, já está em direto também no Instagram. Portanto, assim conseguimos estar em direto em todos os canais e nós vamos acompanhando as perguntas que vão fazendo, vamos acompanhando aqui uma plataforma que nos faz chegar nos comentários de todas as plataformas. Por isso, quem quiser fazer as suas perguntas, interage connosco, será bem-vindo e agradecemos. Realce também, hoje temos aqui uma outra novidade, temos sempre novidades em cada transmissão. Hoje temos aqui um contador de seguidores nas redes sociais, neste momento está a passar até do YouTube, 8.842 subscritores. Eu pedi ao favor, subscrevam o canal, vascomarcos.net.br YouTube. Tens canal no YouTube? Tenho. Como é que se encontram? Marco Gouveia. Exatamente. Marco Gouveia. Vai ter que ser uma pesquisa. Subscrevam o canal do Marco, Marco Gouveia, vão ao YouTube, pesquisem. Costumas publicar lá vídeos regularmente? Sempre possível. Infelizmente não. Sempre possível. É uma das mulheres que não vamos falar, mas não... Ok. Muito bem. Portanto, acompanhem. Eu tenho um objetivo que é chegar aos 10 mil subscritores até julho de 2019 para poder ir visitar os estúdios do YouTube. Ajudem-me nesse objetivo. Tentem lá. Tentem lá. O estúdio. Tenho já aqui uma pergunta. Joana Barroso, Calisto, diz... Bom dia, Vasco. Que plataforma usa para unir as questões de todas as plataformas? Obrigado. Ah, boa questão. Existem duas ou três muito boas. Nós estamos a usar a plataforma Restream.io. No entanto, a plataforma Caster é mais acessível em termos de preço. Portanto, nós usamos o Restream a plataforma mais cara, mas mais profissional. Para a maioria das pessoas, eu recomendo a Caster. É mais barata. E tem um plano grátis também, que é muito bom. E tem também uma app para poderem fazer stream para todas as plataformas a partir do telefone, que é interessante. Neste caso, no Instagram, nós estamos a fazer com um telefone, porque, pelo menos oficialmente, existem alguns truques para fazer, mas não recomendo, oficialmente não existe a API para fazermos live via Instagram. Então, estamos a fazer com um telefone num tripé. Então, temos ali uma série de comentários também. Daqui um bocado, vamos lá espreitar como é que está. E a Joana Barroso Calisto colocou a hashtag, bom dia Marco Veia. Portanto, a hashtag, bom dia Marco Veia, já. É, está claro. Ok, muito bom, muito bom. Muito bem. Obrigado, Joana. Bom dia. Olha, curioso, já temos muita gente a ver-nos ao domingo de manhã. Como é que é possível? Hã? Hã? Temos que, se calhar, ou já estão acordados ou ainda estão acordados. Resta saber como é que está a situação. Muito bem. Olha, obrigado por nos estarem a acompanhar. E, portanto, isto vai ser uma conversa muito informal. Isto é uma conversa de café, mas de aprendizagem, não é? E uma das coisas que vamos falar agora é novidades. Portanto, o nosso programa, o nosso guia de temas é, por um lado, as novidades Google. Tu tens acesso, de certa forma, a informação privilegiada sobre isso. Além de trabalhares intensivamente nessa área, também trabalhas diretamente com o Google. E, portanto, vamos falar de novidades que vêm, não só de Google Ads, mas do ecossistema de Google. Por outro lado, erros frequentes que tu vês, tanto em SEO como em Google Ads. Dicas interessantes. E, noutro à noite, estávamos a jantar destas-me imensas dicas interessantíssimas. Portanto, dicas interessantes que possas indicar para quem utiliza plataformas Google. Depois falamos do Atelier da Google, que é um projeto bem muito interessante da Google. E também do teu livro. Será este o nosso programa? Vão-nos acompanhando. Podem ir interagindo, colocando questões que vão fazendo chegar aqui as questões ao marco. Muito bem. Então, começaríamos pelas novidades. Portanto, a Google anunciou que o Google Plus vai desaparecer. Eu tenho muita pena, porque eu gostava do Google Plus. Eles lentamente foram integrando as funções do Google Plus com outras plataformas, como o Google My Business, como no YouTube, acabou por arrumar melhor as coisas. E isso também deu... A par disso, a Google teve bastantes transformações nos últimos tempos. Tanto na plataforma de Analytics, tanto na Google Suite, também mudou algumas coisas. Como no Google Ads. O que é que tu preves, não? O que é que tu sabes ou que tens de informação que vamos ter, que já estamos a ter, novidades muito recentes, que sejá as pessoas não sabem, e que vamos ter nos próximos tempos? Então, antes de mais agradecer o convite para estar aqui, o espetáculo de toda esta tecnologia. E em relação a dar bom dia, ao pessoal que nos está a acompanhar em direto ao domingo, existem de facto muitas novidades. em Pipeline, o Google Plus, aquilo que nós fomos acompanhando, fomos vendo, é que foi isto naquilo, uma espécie de, desculpem a minha imagem, um desmembrar da plataforma em si. E aquilo que de melhor a ferramenta tinha, eles acabaram por recuperar. Eles agarraram no Google Hangout, que era a plataforma que funcionava muito, muito bem. E eles aproveitaram e colocaram como Meet, e é cada vez uma das plataformas mais utilizadas. As pessoas querem fazer reuniões de Skype Calls muito rápidas, mas através de uma plataforma Google, todos estaremos ligados. Muita da evolução passou para, daquilo que é uma rede social, passou para o YouTube. Eles muniram o YouTube de mais e mais interação, para de facto tornar uma rede social. Creio que a grande aposta da Google naquilo que é uma rede social, não é fazer uma rede social nova, é aproveitar aquela que já existe. Eles têm duas boas redes sociais, se nós formos ver com alguma calma, que é o YouTube. O YouTube tem vindo a crescer exponencialmente. O YouTube é o segundo maior motor de busca do mundo. Portanto, se nós formos rigorosos com as marcas, porque na realidade, e esta é uma das coisas que eu tento transmitir ao máximo, é que efetivamente o segundo maior motor de busca do mundo é o Google Images, que é um dos erros frequentes que eu encontro em SEO, é que as pessoas não apostam absolutamente nada em SEO primários. E temos uma pergunta relacionada com isso daqui um bocadinho, mas continua para não entrar com a perda. Curioso esse dado, portanto, o Google Imagens é o segundo metodo de pesquisa. Sem dúvida, mas com uma distância muito grande para o YouTube. Lá está, dentro do Google, é o Google Web Web Images. E só depois é com o YouTube. E, portanto, um erro frequente é não otimizar as imagens para lá aparecerem. Exatamente. Que é algo que, depois de termos de SEO, é algo simples de se fazer, não tem nenhuma ciência, muito honestamente, mas que as pessoas, por exemplo, não dão a devida atenção a esse ponto. E, a partir de aí, conseguem receber muito tráfego, inclusive, umas alterações que a Google fez há cerca de um ano, até a ver com o facto de nós clicarmos em cima da imagem, ao invés dela fazer zoom, ela vai para o site. Pois é, isso foi excelente para tráfego. Exatamente. E também é possível guardar em coleções as imagens, não é? Eles fizeram, tipo, um bocadinho de Pinterest ali no Google Imagens. Porque eles depois vão ligar tudo com o Google Photos. Nós estávamos a falar ontem sobre o Google Photos, que é, efetivamente, uma plataforma genial, nós podemos guardar lá todas as imagens que nós quisermos, porque ele é ilimitado, é genial. E ele vai fazendo as coleções, tu vais conseguindo fazer, lá está, uma espécie de Pinterest. Pinterest, que depois também podemos ver, podemos falar um pouco mais à frente, é uma das ferramentas que mais ajuda em termos de SEO. Sobre a otimização das imagens, para além do nome do fecheiro e do alt text, o texto alternativo, há alguma recomendação adicional ou essas duas coisas chegam? E um bom trabalho de investigação de keywords, naturalmente, não é? Sim, eu tenho um, eu uso um fator extra, eu uso um fator extra. O mais importante numa imagem, para ela ficar bem otimizada, é o nome do fecheiro, isso não há dúvida. E, tipicamente, as pessoas que colocam imagem 1, imagem 24, DSM, 527. Exatamente, com as máquinas seguradas, portanto, e com isso dificilmente se conseguem posicionar, a não ser que se querem posicionar para a DC-523. E, lá está, não vai haver a grande pressão, mas vão conseguir fazê-lo. Portanto, o nome do fecheiro, o mais importante, o alt, que é um dos fatores também mais importantes, eu utilizo o title também. O title é a tag que nos permite, não é a parte dos navegadores e para o próprio Google, identificar ainda melhor a imagem. O texto alternativo tem mais a ver com os sintetizadores de voz, para os invisuais. Obviamente que o Google, como nasceu por aí... Quando dizes o title do próprio artigo, onde está a imagem? É o mesmo... Ou na imagem? É o mesmo o title na imagem. Ou seja, em termos de código, temos mesmo um title, dois pontos... Um title igual, abrir a espas e colocar um título. É exatamente igual ao alt, só que é um title. E, tipicamente, há aqui uma... Em SEO para imagens, há muita redundância. O nome do fecheiro tem mesmo que ser igual, obviamente sem os i, franceses, coisas todas, igual ao alt e ao title. É muito importante para o software da Google interpretar que aquilo que nós estamos a dizer que é manteiga é, efetivamente, manteiga. À coerência. E é manteiga. É muito importante reforçar isso. E, por exemplo, em vez de ser exatamente igual, se for semanticamente próximo, enriquece ou confunde o método de pesquisa? Pode confundir. Há uma ferramenta muito, muito engraçada, que é o Cloud Vision da Google. No Cloud Vision da Google, tu consegues fazer algo de absolutamente genial, que é, tu fazes upload para esse website de uma imagem e a Google lê, gostar daquela imagem, diz-te, há um 75% disto ser, imagina, queijo. E 75% disto ser amarelo. Ele diz-lhes como é que vê. Exatamente. Ok. E aquilo que tu consegues fazer é um exercício muito simples. se alguém o quiser fazer, vai ao Google e pesquisa por manteiga. Ok? O que é que, tipicamente, o que é que acontece? Já agora, por falarmos também um bocadinho de SEO, já íamos falar, mas para não estar a estragar o plano. Há vontade. Está, continua. Continua. Eu vou, aproveito, vou experimentar aqui como é que são os comentários no Instagram. Se nós pensamos por manteiga, aquilo que a Google vai dar como resposta é uma definição do que é manteiga. Porque, tipicamente, quando nós, e este é um dos erros mais frequentes que eu vejo em SEO, quando nós queremos otimizar algo, nós devemos ir para termos específicos, e não para uma coisa como manteiga. A obrigação da Google, quando nós colocamos manteiga, é o que é que é manteiga. Definição de manteiga, imagens de manteiga. Então, isso só para contextualizar os termos de pesquisa e a forma como as pessoas utilizam. Mas já podemos falar um pouco mais sobre isso, que é um tema muito interessante. Aparece a foto da manteiga, que a Google tem como, ok, isto é a definição de manteiga, esta é a imagem de manteiga. Ou seja, fizerem download dessa imagem, retirarem o nome do cheiro e colocarem algo completamente fora do comum, tipo 50H20, blá blá blá, e gravarem como JPEG e se fizerem upload para ali, é curioso que o Google não sabe que aquilo é manteiga. É. Mas no Google Fotos tem um algoritmo muito inteligente para perceber o que é que lá está. Mas lá está. Mas ele já vai de alguma forma catalogado. Quando tu vais para o Cloud Vision, que é a inteligência artificial, a forma como a Google vai evoluir a inteligência artificial, que é, eles estiveram durante muitos anos com o conceito de Mobile First, neste momento é AI First, eles estão muito focados em tudo o que é a inteligência artificial, e se vê-se muito em Google Ads, eles cada vez têm mais estratégias de bidding automáticas, têm em conta a aprendizagem que é feita por parte da máquina e que vai ajudar o utilizador a encontrar aquilo que é mais interessante. Olha, o Filipe Girão faz aqui uma pergunta que está relacionada com o que estás a falar, portanto, introduzo-a já, que é, gostaria de saber do Marco Veia sobre os anúncios do Google em imagens na pesquisa para o Google Shopping. Ok. Foi uma coisa que até falámos ontem também. Exatamente, falámos ontem sobre isso. Portanto, ele provavelmente quer saber como é que isso se faz, se vale a pena, e alguma dica em particular que tenhas a fazer. Então, já, bom dia, Filipe. Aquilo que vai acontecer é uma coisa que, na minha opinião, vai trazer ainda mais tráfego e mais conversão. Lá está. O segundo maior motor de busca do mundo, ele não era rentabilizado. E vai passar a ser. Temos aqui uma mais-valia brutal com o surgimento deste tipo de anúncios. Em Portugal, vocês ainda não conseguem ver desta forma. Não os anúncios em shopping. Esses vocês já conseguem ver nas imagens. E daquilo que eu já tenho experienciado, vai obviamente trazer muito mais tráfego e muito mais conversão. É normal, é muito frequente as pessoas irem às imagens do Google para se inspirarem. É importante que elas vão lá para se inspirarem e começam logo a ver o produto e o preço. Apesar de fazerem uma compra, mesmo que seja por impulso, vai aumentar brutalmente. Acredito que alguns produtos que nós tínhamos dificuldade extra em vender através de Google Ads, vamos imaginar, pulseiras, brincos, coisas que se vendiam melhor em redes sociais do que aqui, provavelmente nós vamos conseguir vender muito melhor aqui. E é também uma resposta aos anúncios do Pinterest. O Pinterest saiu com a parte dos anúncios para shopping há duas semanas e a resposta da Google foi quase que imediata. Ele já estava planeado, mas é uma resposta interessante. Isto aqui também dá para fazer em YouTube. O que acontece, mas é melhor que nós estamos a ver um vídeo do Cristiano Ronaldo. Aquilo que vai acontecer com o Google Shopping é que, por baixo do vídeo, vão aparecer produtos relacionados com o Cristiano Ronaldo. Desde as chuteiras da Nike ou o filme... Isso será feito via Google Shopping também? Campanha Shopping? É tudo feito via Google Shopping. Aquilo vão ser basicamente os parceiros. São as imagens. O Google Shopping converte muito bem, não é? O Google Shopping é uma autêntica máquina de vendas. CTR tipicamente três vezes superiores àquilo que é o CTR normal em Google Ads, taxa de conversão. É fantástica porque a pessoa quando clica ela já teve a capacidade de comparar os preços. Ela já viu a imagem. Ela já é muito preparada para fazer a ação. Tem o preço e tem a imagem. Portanto, está próximo da conversão. Sim. A pessoa fica logo... Ok. O que é que eu quero saber mais a não ser isto? Está pronta para comprar. Ela quando clica naquele já comparou tudo o resto. Olha, isso tem a ver com uma outra novidade que não sei se se pode dizer que falaste ontem também da parte visual que pode haver alterações e anúncios de search. Sim. Aquilo que vai acontecer. Isto foi apresentado no... Eu estive em Mountain View em junho num evento de lançamento com todas as novidades. Foi muito próximo do lançamento do novo nome de Google AdWords para Google Ads. E, efetivamente, aquilo que vai acontecer é que vamos ter uma parte mais visual. Mesmo em search, aquilo que vai acontecer é que nós vamos poder associar uma imagem ao nosso anúncio. Muitas das imagens vêm por defeito do nosso website. Portanto, a imagem que melhor caracteriza o nosso website e nós aprovamos ou não. Quando se constrói anúncios de display com o assistente, ele também vai buscar automático. Será algo do género, não é? É exatamente a mesma lógica. É exatamente a mesma lógica. Nós podemos depois aprovar e vamos poder, no futuro, conseguir fazer upload de uma imagem. Vai ter um impacto gigante no CTR e esperamos nos vendas, não é? Sim. A e-mobile vai ser absolutamente genial porque vai ter efeito carrossel que é algo que as pessoas gostam de consumir. Vai, obviamente, ter impactos em quem trabalha em SEO. Nós já conseguimos reparar nisso a e-mobile. A taxa de cliques em anúncios em e-mobile é relativamente alta em comparação com o desktop com todas estas interações com as novidades. Isso terá a ver com a mancha que ocupa no mobile, não é? Exatamente. Antes de fazer scroll. Como tipicamente, espero que o pessoal não me leve a mal, mas tipicamente as pessoas são preguiçosas. Elas, em mobile, têm ainda mais dificuldade em fazer scroll. Então, a primeira coisa que me parece é um anúncio. Isto e a parte de cultura. Nós, durante muitos anos, não tínhamos dados móveis. Aquilo era extremamente caro. Então, se houvesse Wi-Fi, nós conseguíamos estar tranquilos com o nosso smartphone. Agora, dados móveis era o que nos traumatizava. Isso ainda se nota hoje em dia. As pessoas têm, quando estão em mobile com dados móveis, elas têm muita pressa de fazer as coisas. Pois, faz sentido. Então, clicam muito mais em anúncios. Pois, até por isso. Há limite, mesmo assim, não aumenta a limite dos dados, embora sejam grandes. Certo. Há mais urgência, verdade. Olha, nesse evento, que mais novidades é que queres divulgar? Então, coisas que... O evento já foi há algum tempo. Já algumas coisas já foram saindo. Outras que estão mesmo a sair. Uma delas, nós também falámos ontem. Vamos, para quem... Isto é algo que não vai estar ainda disponível para todos os anunciantes, mas vai ajudar, acredito eu, boa parte dos anunciantes. Um dos pontos importantes é a exportação de produtos, de serviços, especialmente de serviços. E nesse âmbito, aquilo que acontece, é que muitas das vezes as pessoas não entram noutros mercados porque vão ter que traduzir os anúncios, vão ter que escolher um pack de palavras-chave diferentes e a Google vai ajudar muito nesse processo. Vai conseguir traduzir os anúncios, primeiro numa forma automática e depois com supervisão de alguém. Nós vamos poder passar a ter os nossos anúncios traduzidos em idiomas, em alguns deles bastante complexos, dentro do número de caracteres, que é outra dificuldade adicional, não é só pedir a localização barra tradução dos conteúdos, é eles terem que caber dentro daquele número de caracteres. E às vezes quando nós fazemos um português retiramos algumas palavras e faz sentido e saber que naquele idioma aquilo continua a fazer sentido. Exatamente. Que não é algo absurdo. Não é. Pois é, é um excelente. Portanto, a equipa da Google Bands faz a tradução dos anúncios para quem já tiver um orçamento considerável em campanhas. Isso mesmo. As landing page, temos que continuar a ser nós a traduzir, ter esse cuidado. Mas vai haver aí, claro, um impacto também importante das minhas experiências. Ou para a landing page estar em inglês já será minimamente prestatível, não é? É isso. Para a maioria dos mercados, não todos, mas para uma boa parte deles. Mas a minha experiência diz-me que é muito, muito importante. Nós temos os anúncios adaptados à cultura de um determinado povo, mas depois na landing page nós vamos ter que tentar ao máximo acompanhar. Então, a Google vai fazer aqui, vai-nos dar uma ajuda muito grande nesta perspectiva. Mas nós vamos ter que continuar a otimizar as nossas páginas e vamos ter que fazer aqui esse esforço adicional. Mas pelo menos já vamos conseguir penetrar naquele mercado. Se eu conseguir mostrar a um francês, a um anúncio em francês, mas depois ele clicar e a página estiver em inglês, o resultado não vai ser tão bom. Não é tão bom. Não vai ser tão bom. Mas, lá está. Mesmo em termos de índice de qualidade, que é o meu principal foco, não vai ser ainda o bom, mas já temos aqui uma base muito interessante. Ou pelo menos a má ajuda por aí. Depois pode haver também uma tradução na landing page da nossa parte, talvez com o apoio, dependendo do tamanho da conta que temos na Google. Olha, já que se toca isto na landing page, quando se fala em fazer anúncios, um dos aspectos que se considera é o índice de qualidade, que vai ter impacto na posição do Google, portanto, que é tipicamente o CTR do anúncio, a relevância das palavras-chave e a qualidade da landing page. A qualidade da landing page é muito importante no índice de qualidade e o que é que se pode fazer em relação a isso? Aquilo que está a acontecer é que tem vindo a aumentar dramaticamente para quem tem mais desafios para poder atualizar uma landing page. Aquilo que contava muito, muito mais do que qualquer outro fator, era o CTR. Aliás, nos primórdios do Google Ads não existia índice de qualidade. aquilo que a Google tinha era a multiplicação do Google Ads. de como é que surge o índice de qualidade? O índice de qualidade, em termos de ano, eu não sei, mas o índice de qualidade tem cerca de 10 anos, 11 anos, por aí. E o Google Ads deve ter aqui uns 15? Sim. Eles lançaram durante muito tempo esta característica de o CTR era o índice de qualidade. Ok. E depois é que eles identificaram, ok, vamos ter que acrescentar aqui mais alguns pormenores ao índice de qualidade. E hoje em dia, a forma de cálculo da posição já não é nem sequer uma multiplicação, passou a ser uma função que engloba não só o valor que a pessoa está disponível para pagar, como o índice de qualidade e o impacto que nós temos com as tensões e outros dados que nós colocamos nos anúncios. Já é uma coisa mais complexa, o que faz sentido. Mas a landing page tem vindo a crescer na sua relevância. E é um erro muito sequente, não é? É. Mesmo a quem já está no digital com alguma maturidade, é um erro frequente as landing pages não estarem preparadas, que é ou a velocidade, o mobile, o user experience, ou não está preparado para a conversão. É. E lá está. Como é que a Google consegue ajudar, consegue ajudar o ecossistema digital a evoluir? É mesmo colocando estes desafios. Eles começaram a identificar as páginas em mobile, elas, principalmente em mobile, não são muito rápidas. e a experiência que o utilizador quer é ter, efetivamente, uma página supersónica. Então, como é que eles podem evangelizar ao máximo as pessoas para a importância de ter uma página rápida? E isso, obviamente, que acontece. Outra coisa é tu evangelizar e, ao mesmo tempo, teres impacto naquela que é a tua posição. Porque a Google não é uma questão de penalizar. Gosto sempre de chamar a atenção para isto. Portanto, em SEO como o Google Ads, a Google não tem a tendência de penalizar absolutamente ninguém. Aquilo que a Google faz é, vai beneficiar aqueles que cumprem. Para bem as melhores. Exatamente. É uma coisa tão simples quanto esta. Mas a Google vai fazer o que é de errado comigo? Não vai fazer nada, vai-te premiar porque tu estás a ter uma página mais rápida e preocupaste-te em identificar com várias ferramentas que existem. Qual é que é a necessidade da tua página? Ela funciona bem em todos os dispositivos ou não funciona bem? E tu vais conseguir trabalhar nisso para conseguir ter um bom score. E a partir do momento em que tens um bom score essa parte do índice de qualidade está resolvida. E se a página ser segura que a Google também pode dizer reparem... HTTPS, SSL, se houver conversões naquele site ter SSL é fundamental para o índice de qualidade o que vai impactar no preço que vai pagar pelo clique, não é? Como é que as pessoas podem ver se está bom ou não o parâmetro de landing page como é que o Google está a classificar a sua landing page em termos de relevância? Como é que podem ver isso no Google Ads? Ok, então eu gosto de ir por partes. Eu sou completamente obcecado pelo índice de qualidade. As pessoas todas trabalham comigo também já começam a ficar obcecadas pelo índice de qualidade. Nós estamos sempre a checar o índice de qualidade de todas as palavras. É algo relativamente simples dentro do tabulador de palavra-chave nós conseguimos colocar uma coluna com o índice de qualidade ou então colocamos o pessoal em cima. Eu nunca percebi o índice de qualidade por defeito está desativado em todas as contas da Google temos que ativar ativamos hoje fica sempre ativo parece estranho a Google a partida não temos que ativar ou seja para um utilizador inicial se ninguém lhe disser não sabe não ativa deveria estar ativo e deveria estar quase a piscar ali ok não sei se isto remonta se calhar a mais com esta nova alteração deviam ter colocada por defeito faz sentido não é? Assim as colunas e tudo o que é reporting sempre sofreu aqui sempre sofreu aqui vários pormenores quem trabalha muito em agência sofre em excesso com isto nós colocamos as colunas e de repente gravamos o set das colunas e ele vai sempre mudando e nesse respeito aquilo que é mais simples para o tesouro comum ou seja tem um pequeno negócio e está a vender através do Google Ads é mesmo colocar o cursor em cima da palavra elegível nós temos a lista da palavra-chave colocamos o cursor em cima e aí ele vai estar sempre ativo de rare obviamente devia estar nas colunas e mesmo com o próprio histórico que é uma novidade que nós falámos ontem e que é muito interessante para nós conseguimos mostrar a um cliente seja ele interno ou externo que há uma evolução do nosso trabalho no índice de quadrado que é o fator mais importante mas a partir do momento em que eu vejo o índice de quadrado eu vou sempre checar se no CDR nós estamos acima da média se na relevância nós estamos acima da média e na landing page estamos acima da média olhando para estes 3 parâmetros se houver algum deles que não está acima da média nós vamos investigar acima da média da vossa média? acima da média do mercado que é sempre acima da média que o Google vai ter o índice de quadrado é sempre taxa de cliques prevista face à média do mercado dos meus concorrentes na verdade exatamente para que estão licitados para aquela keyword nem mais e a partir daí nós conseguimos ter se o desafio for na landing page a Google lançou é uma das outras é uma das novidades que também que também temos aqui para falar hoje lançou uma opção no menu que é mesmo de landing page página de destino nós vamos lá e ele dá-nos as páginas para as quais nós estamos a enviar os nossos utilizadores como é que está em termos de score qual é aquele score que aquele landing page tem então hierarquicamente que é entramos na campanha no grupo de anúncios e depois no sub-separador vertical onde diz landing page que é mais ou menos em baixo um texto de baixo e vê a landing page e vê os scores como é que estão portanto é muito importante acompanhar esse separador ele antes não existia então nós não tínhamos bem a ideia tínhamos a ideia que estava em média ou abaixo da média mas não sabíamos bem o que é que víamos de fazer e ali concretamente conseguimos perceber os problemas e resolvê-los e ver o impacto depois no histórico do índice de qualidade e mais uma vez porque é aquilo que eu passo sempre principalmente para as pessoas que trabalham mais diretamente comigo não há motivo nenhum para nós não termos um 10 e com toda a informação que o Google nos dá naquilo que provavelmente seria a caixa negra maior que eram as landing pages nós neste momento já sabemos qual é aquele score que o Google nos está a dar já sabemos onde é que podemos melhorar é uma questão de irmos atrás para termos um 10 exatamente pois é olha a Cláudia assiste a nos acompanhar e ela diz aquele live que faz toda a diferença obrigado pela partilha de conhecimento sempre bom ter este suporte e dicas de quem conhece tão bem o assunto muito bem um abraço para a Cláudia obrigado Cláudia eu acho que ela já foi às tuas formações eu conheço-a online já não o conheço presencialmente mas tenho a ideia que ela acompanha muito o teu trabalho ok muito bem portanto já vimos aí algumas dicas interessantes eu gostaria de perguntar uma outra coisa que é há um mito para quem trabalha mais ou menos quem já trabalha em AdWords existe o mito de que o display não resulta e esse mito tu não concordas com ele certamente o que é que tens a dizer sobre isso? tem muito a ver com também depende muito da atividade profissional não é? portanto e o search resultato também depende muito do negócio é o negócio que o search não é claramente a solução é verdade e mesmo antes de nós lançarmos uma campanha de search felizmente nós conseguimos logo ter a ideia se ela vai ou não ou não funcionar através do keyword planner existe lá existe uma parte da ferramenta onde nós conseguimos fazer uma previsão de investimento previsão de receita caso tenhamos esses dados via analytics que nos vão permitir saber se vale a pena ou não investir naquele negócio mas porque nem todos os negócios funcionam em Google as pessoas não têm que achar que as ferramentas Google são as ferramentas ideais para todos os negócios existem negócios que não principalmente em negócios ilegais não vai dar a certeza para funcionar bem mas relativamente ao display o display é curioso porque tem muito a ver conforme como nós medimos isto vai fazer uma ligação muito engraçada conforme com que nós trabalhamos por exemplo Google Analytics nós temos uma tendência a olhar para aquilo que é o último click e se nós olharmos para o último click e se o nosso objetivo não for de aumentar a notoriedade da marca aquilo que nos pode ocorrer de uma forma assim rápida é isto tendo em conta o valor que eu estou a investir o número de pessoas a que eu cheguei e o número de conversões que eu tive não é algo que seja vantajoso para mim mas quando nós agarramos e vamos olhar para os modelos de atribuição e identificamos outros modelos que não de último click nós vamos ver que o impacto que o display teve em tudo o resto é brutal se eu consigo ter um brand lift ou seja um aumento do número de pesquisas pela minha marca porque eu consegui mostrar muito mais os meus anúncios e depois as pessoas foram à procura da minha marca e a partir daí eu o converti isto tem um impacto muito grande no negócio isto falando em tudo aquilo que é um efeito colateral de uma campanha de display porque as campanhas de display quando bem feitas quando muito bem segmentadas elas funcionam muito bem mas mesmo quando nós olhamos para o último click e estamos em cadeia que não funciona muito bem provavelmente é que nós abrimos o leque abrimos o nosso horizonte e começamos a olhar para tudo aquilo que tem impacto no display ah ok isto afinal fez com que eu conseguisse aumentar o número de pessoas à procura da minha marca o número de pessoas que procuram para o meu produto porque elas não conheciam o meu produto como é que eu consigo principalmente por produtos inovadores como é que eu consigo dizer às pessoas que eu tenho um produto inovador eu tenho que fazer display vou ter que aparecer ou um produto que nós não pesquisamos e compramos por impulso muitas vezes certíssimo certíssimo claro eu trabalho essencialmente em display há um cliente brutal que eu tenho que tem vende basicamente referências multibanco e é curioso porque é um cliente que vende muito mais através de display do que através de campanhas de certes curioso mesmo campanhas de certes pura e simplesmente de branding se eu for olhar para a campanha de branding de brand estamos a falar de comprar palavra-chave da marca dele ok verso display display funciona melhor nós temos é que agarrar e extrair o máximo proveito curioso converte mais em display do que se alguém pesquisar pela marca dele exatamente isso é muito curioso é um daqueles clientes que tem esta característica pelo produto referência a multibanco e tem uma marca muito forte tem uma marca muito forte ainda assim ainda assim por display nós conseguimos vender muito muito mais muito muito mais e aí no display quais são os cuidados que tem nos posicionamentos ou seja escolher quais são os sites ou as plataformas nos posicionamentos resumidamente são os canais os canais de youtube ou os vídeos de youtube ou as categorias de site ou os sites em particular é isso mesmo e aí há um cuidado muito grande nessa seleção ou seja o segredo se quisermos é no cuidado do posicionamento e eventualmente outros critérios cumulativos que se possa colocar sim normalmente as pessoas acreditam que display só dá para fazer de uma forma isso é há muitos é algo do passado há muitos anos atrás nós só conseguimos comprar só conseguimos aparecer com anúncios de display em sites que tivessem aquela palavra basicamente funcionava em comprar palavras esse também é um dos motivos pelo qual a google deixou de ser google adwords e passou para google ads neste momento não é uma compra de palavras é uma compra de audiências é uma compra de pessoas estilo de forma como as pessoas interagem querem um produto e aquilo que acontece é aquilo que eu faço normalmente eu agarro e coloco palavra-chave porque eu acredito sempre no poder que a palavra-chave tem no conteúdo da página e pessoas com interesse naquele tema a partir do momento em que eu faço esta primeira campanha vamos dizer que é uma campanha é um investimento a longo prazo eu faço isto e a partir do momento em que a campanha está a correr eu consigo ver aonde é que eu apareci consigo ver quais é que são os posicionamentos a partir do momento em que eu sei quais é que são os posicionamentos que funcionam melhor mas inicialmente não faço posicionamentos deixas aberto para perceber onde é que ele está a colocar tipicamente eu não faço logo por posicionamentos nós podemos ir aos posicionamentos e colocamos as palavras-chave e vamos identificar quais é que são os melhores posicionamentos é uma forma é uma forma mais rápida mas muitas vezes perdo portanto colocas palavras-chave só para ver nessas palavras onde é que vai aparecer para perceber onde é que faz mais sentido depois e depois quando eu tenho a lista de posicionamentos onde é que ele funcionou muito bem eu vou isolar eu vou fazer um grupo de anúncios só para aqueles posicionamentos ou posicionamentos com uma determinada palavra-chave e deixas o outro em aberto para comparar depois conversar e muitas vezes até excluo um do outro que é para não estar a fazer concorrência então eu crio pode estar a encarecer exatamente eu coloco num posicionamento à parte é aquele posicionamento aqueles posicionamentos com aquela ou aqueles desculpa os tópicos com as palavras-chave ou com interesses monetariamente eu faço com interesses ele vai sempre evoluindo e vai estar sempre a fazer crescer na minha lista de posicionamentos com páginas com pequenos blogs que provavelmente nós não iríamos encontrar por uma pesquisa por posicionamentos são pequenos blogs mas que depois são tão de nicho mas têm pessoas tão alinhadas com a pessoa que escreve o conteúdo que converte muito bem e em hotelaria então isso funciona mesmo muito bem existem muitos pequenos blogs sobre viagens e nós conseguimos descobri-los e parece que descobrimos ali um filão de ouro e é que se não colocasses os keywords tu nem sabias que esses blogs existem nunca irias e por exemplo e se no posicionamento se pesquisasse por viagens eles podiam até não aparecer para não ser especializados em viagens certo certíssimo portanto quando nós brincamos com este é um investimento é uma boa estratégia sim é um investimento ali a longo prazo mas que funciona muito bem olha teve aqui uma resposta temos aqui bastante estou admirado ao domingo de manhã tanta gente a comentar vocês não têm o que fazer ao domingo de manhã olha o Paulo Fernandes olha tu conheces o Paulo Fernandes está-nos a ver o que é que ele fez o Paulo Fernandes foi foi ao Google Vision e colocou uma foto eu não sei se o teu almoço estás a preparar com uma gafa de vinho de amnésia um belo vinho e ele identificou o Google identificou o que é que lá está sim senhor o Paulo Fernandes já agora ele trata-se sempre muito bem ao que parece ele é um excelente cozinheiro mas ainda não nos convidou para almoçar acho que um dia vamos ter que colocar o Paulo Fernandes a cozinhar para nós não achas que é uma boa ideia? eu acho que é uma excelente ideia ele é um excelente cozinheiro e entretanto Raquel Tavares Pestana conheces? é Pestana por coincidência não é? creio que sim ansiosa para a formação de Marco V em Abril no Porto não sei se é a Atelier da Google ou outra formação que tu tens agendada ok tenho aqui o Jorge Castro ok diz que já vai começar a aplicar as dicas de SEO nas imagens aquela que disseste diz que vai já aplicá-las a Cláudia Assis diz que já fez uma formação no Google Atelier contigo mas quer fazer uma formação mais aprofundada portanto vais ter que arranjar mais um fim de semana para marcar as formações exato as minhas formações sábado e domingo olha ainda sobre o Google Display portanto essa dica é bastante interessante anúncios no YouTube seja anúncios do YouTube não vídeo ou anúncios de vídeo o que é que tu pensas sobre isso resulta bem o que é que tu gostas de fazer fazer anúncios em vídeo no YouTube é um bom investimento ou seja em Portugal é relativamente barato tu recomendas há algum truque em particular que é fazer anúncios só para pesquisas no YouTube ou vídeos relacionados ou o Skip Ad também achas que é uma boa ideia depende como é que for feito e também anúncios visuais como imagens que podem aparecer no YouTube o que é que tu pensas destas hipóteses? de todas as hipóteses em YouTube aquela que eu mais gosto é mesmo truque só para poder fazer Skip ao anúncio passados os 5 segundos aquilo que acontece e o utilizador não acha chato esse anúncio? é é verdade que também depende do anúncio é verdade que e da segmentação que estamos a fazer é verdade que acha é verdade que os anúncios de YouTube não são vistos da melhor forma pela maior parte dos utilizadores e honestamente na maior parte dos casos não tem a ver com a plataforma de YouTube tem a ver com a segmentação que é feita se eu faço uma segmentação para alguém que não cozinha por exemplo a falar de Knorr é provável que a pessoa fique mas nem sequer na vida comprei Knorr não gosto de Knorr não faz sentido eu estar a ver um anúncio da Knorr agora se nós segmentarmos muito bem e o YouTube os anúncios do YouTube nós conseguimos segmentar escolher um vídeo em particular que fala sobre uma receita que ela recomenda ao Knorr certo isso já faz todo sentido e depois é que isto tem dois efeitos tem um efeito negativo para o utilizador tem um efeito negativo para a marca porque a marca também desgasta chateia claro isto não faz sentido mas porque é que as pessoas na mente do utilizador nós como estamos muito focados no digital não temos esta percepção mas a maior parte dos utilizadores não entende como é que isto funciona nos bastidores então para eles é alguém da Knorr que está a fazer aquilo e isso não faz sentido para eles então já não gosto da Knorr porque a Knorr estamos sempre aqui a chatear e o desafio é quem é que está por trás a fazer aquilo provavelmente não é a Knorr mas eu sou super hiper mega fã de anúncios de YouTube principalmente os anúncios de TrueView na realidade a maior parte das pessoas podem não saber isto vou aproveitar este bocadinho para passar esta mensagem nós nos anúncios de TrueView nós só pagamos se o utilizador visualiza o vídeo até ao fim ou pelo menos 30 segundos do vídeo caso contrário nós não pagamos absolutamente nada zero ou então nós caso contrário nós não pagamos absolutamente nada que é genial é genial para passares a marca existem vários dados estatísticos que indicam que por exemplo em Portugal está próximo dos 90% de pessoas que fazem-se ir para o anúncio ou seja que não pagaste exatamente portanto nós daqui temos uma franja muito gira de visualizações que não são pagas a maioria 90% das visições nós não pagamos nós temos é que aproveitar bem os 5 segundos é que aproveitar os 5 segundos faz-se toda a diferença eu lancei uma eu a minha equipa nós lançamos uma campanha para promover os hotéis do Cristiano Ronaldo no mercado do Reino Unido eu posso-vos dizer que o custo por visualização ficou por 2 cêntimos nós estamos a falar no mercado do Reino Unido que é um dos mercados mais baratíssimos baratíssimo até para Portugal é barato sim em Portugal consegues com 1 cêntimo de uma forma super super tranquila as minhas dicas são logo no início do vídeo logo as pessoas podem não estar com som mas elas vão ver o nosso logotipo voz-off porque elas podem estar com som mas abrem uma nova janela então podem começar a ouvir logo o logo da nossa marca tagline o que é que nós nos queremos destacar e a humanização do vídeo se nos primeiros 5 segundos eu tiver uma pessoa aquilo vai gerar no utilizador um sentimento então o Ronaldo é o exemplo da nossa campanha que funcionou melhor nós chegámos a 1.3 milhões de utilizadores só com anúncios e lá está a maior porcentagem das vezes nós não pagámos absolutamente nada foi um investimento muito baixo mas teve um impacto brutal naquilo que são as vendas e a naturalidade da marca dos nossos hotéis relacionados com o Ronaldo do Youtube já para não dizer que é o futuro quem não estiver no Youtube ou seja alguém que neste momento não esteja a fazer anúncios no Youtube está a perder uma grande oportunidade está a perder uma grande oportunidade ainda por cima é daquilo que existe portfólio de publicidade eu conseguiria juntar em termos de preço em termos de preço eu conseguiria juntar duas para mim existem dois grandes canais que têm preços bastante baixos para o alcance que têm são os os anúncios de story do Instagram que estão muito baixos também e anúncios de Youtube que na minha opinião estão ainda mais baixos então são duas plataformas que ainda estão muito baratas obviamente que quanto mais players entrarem mas do Youtube há muita resistência do mesmo a razão que há muita resistência por exemplo em criar um canal de Youtube para uma marca a maioria das empresas não tem não tinha há 5 anos e hoje não tem ou seja pensam em criar um vídeo through view mas pensam ok mas como é que eu vou fazer o vídeo como é que eu vou ter ideia como é que eu vou fazer storytelling há muitas barreiras para se pensar mas tem que se pensar tem que se fazer mas tem que se pensar vai haver uma nós muitas vezes funcionamos quando só começamos a funcionar quando já não temos nenhuma outra hipótese aquilo que vai acontecer é que nós não vamos ter nenhuma outra hipótese a não ser estar no Youtube nós vamos ser obrigados a estar no Youtube porque é o segundo maior motor de busca do mundo e provavelmente vai ser o maior motor de busca do mundo os miúdos mais novos não têm paciência para ler eles querem aprender as coisas no Youtube eles querem ver e ouvir e fazer logo naquele momento então não têm paciência para ir a um motor de busca tradicional fazer pesquisas e ler texto ou ver aquele vídeo eles querem vão diretamente ao Youtube então eles passam completamente esta barreira do Google ou do Bing ou do que quer que seja então se nós não tivermos vídeo se não tivermos conteúdo para o utilizador principalmente vamos deixar de ter tráfego nos nossos websites vamos deixar de ter pessoas a consumir os nossos conteúdos é mesmo fundamental existir vídeo nós já estamos ligeiramente atrasados eu também contra mim falo como estavas a falar há pouco tenho muito poucos vídeos sei da importância que eles têm sei o que é que vem aí vê-se claramente nos Estados Unidos o que é que acontece minutos entre os 0 e os 13 anos não pesquisam no Google vai tudo diretamente para o Youtube portanto não há não há aqui margem para erro temos que ir para o Youtube temos que ir para o Youtube produzir vídeos e fazer anúncios não vai dar importância eu faço anúncios no Youtube já há algum tempo também e de facto o custo é baixo e traz muitas visualizações neste momento eu faço campanhas de Youtube tenho campanhas só de remarketing até ou seja as pessoas que visitam o meu site depois quando for o Youtube vêem o vídeo e de facto estou satisfeito com os resultados funciona muito muito bem o o Dani Ribeiro tem aqui um comentário diz que as histórias do Instagram se estão a converter bem ou são melhores para a notoriedade da marca eu diria que são bons para as duas coisas vão para a notoriedade porque é muito barato por exemplo se calhar com um euro conseguem um alcance para aí de 5 mil pessoas o que mesmo no Facebook no feed do Facebook conseguem muito menos ou seja é bom para a notoriedade e se for bem feito pode-se depois medir as conversões não é? pode ser pode ser muito bom também é provavelmente um dos meios de display mais barato mais barato que a rede de display do Google sim sem dúvida é uma excelente jogada portanto olha então temos para ti então o que tu gostas mais é mesmo o skip ad o anúncio também porque no mobile é o que chama mais atenção não é? os vídeos relacionados já aparecem por baixo portanto já fica mais escondido não é? mais escondido ok e em relação a anúncios estás a falar isso também me fez lembrar uma outra coisa que é o Waze que muita gente desconhece que é uma plataforma que foi comprada pela Google há um ano ou dois não é? e é possível fazer anúncios no Waze é possível fazer anúncios no Waze e é uma boa jogada também não é? é uma excelente jogada tenho já tive um cliente no passado com o Waze que teve muito sucesso tenho atualmente um cliente tem ainda muito 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 sucesso com o Waze é uma forma completamente diferente mais fã mais descontraída de fazer de fazer anúncios inclusive nós estamos a tentar apresentar propostas para quem tem por exemplo parques de estacionamento é uma é uma coisa muito gira porque pessoas uma parte das vezes estão paradas não querem não têm onde estacionar o carro e aquilo começar logo a afetar e eu não conheço as zonas onde é que eu estaciono eu tenho visto muitos anúncios portanto já agora o Waze para quem não utiliza é o concorrente do Google Maps mas foi comprado foi comprado pela Google portanto é provavelmente a melhor aplicação de GPS a mais interessante é tipo uma rede social de GPS é um tempo de termos de informação é espetacular e tenho reparado quando abrando ou quando paro aparecem anúncios tenho reparado muito ultimamente nos últimos meses cresceu muito e portanto e tu tens sido uma boa experiência que é interessante apostar será que um dia sendo da Google um dia vai ser possível eu fazer através do Google LED anúncios para o Waze vai ser possível vai ser possível vão estar vão estar integradas tu vais conseguir logo poder vais conseguir logo dizer que queres fazer para o Waze e vais fazer obviamente tal como nos dias de hoje campanhas específicas para o Waze para o Waze porque vais ter que sempre dizer qual é que é o raio onde é que tu queres aparecer vais ter que localizar os teus pontos mas é uma é uma programação ainda por cima é divertida de usar tanto do lado do anunciante como para o utilizador não é algo que chateie porque a pessoa olha boa até algo que obrigado tipo sim é mesmo isso tem esse efeito anúncios bem feitos são esses olha obrigado por este anúncio vou clicar anúncios bem feitos é assim olha e na rede search portanto anúncios em texto no Google que erros frequentes é que tu vês mais e que dicas é que tu queres deixar então em anúncios em anúncios em si no texto mesmo anúncios em texto a maior parte das vezes as pessoas não colocam aquilo que é o apelo à ação e isso vai sempre dificultar vai sempre dificultar o o vosso CTR isto é psicologia web pura e dura se nós dissermos à pessoa num anúncio para ela fazer algo apesar de ela o fazer aumenta exponencialmente então nós temos tipicamente que o fazer é normal também via da preguiça as pessoas não não escreverem pelo menos três anúncios nós temos uma vantagem genial com o Galed nós colocamos três anúncios eles vão ser mostrados e nós vamos conseguir saber de uma forma científica não com base no axómetro qual é que é daqueles três o melhor anúncio e a partir daquele anúncio nós começarmos a melhorá-lo a melhorá-lo a melhorá-lo foi a partir daí que eu fiz a minha framework de anúncios eu tenho dois, três anúncios que eu sei que funcionam sempre muito bem feitos daquela forma e que eu estou sempre ainda assim a melhorá-los porque eu o envio para o mercado quando tu recomendas variações de anúncios num grupo de anúncios ter pelo menos três achas três anúncios chega para testar para começar posso depois ter mais mas pelo menos três e depois a partir do momento em que eu quando falo em fazer três anúncios o pessoal fica muitas vezes chocado já ia fazer três anúncios pode duplicar o outro e mudar o título não é? sendo melhor a parte cultural influencia muito a parte cultural é genial eu costumo dar muito este exemplo com base naquilo que eu conheço da hotelaria e basicamente em todas as palestras que eu dou falo desta situação que é muito curiosa não sei se tens esta noção mas as mulheres portuguesas têm muita dificuldade em reservar um quarto hotel sem ver as fotos da casa de banho é? ok é muito engraçado este pormenor o que é que é também ao mesmo tempo engraçado as mulheres as americanas têm muita dificuldade em reservar num quarto hotel sem saber se têm menu de almofadas menu de almofadas nem sabia que isso existia elas poderem escolher em que almofada é que vão dormir ok o que faz com que em Portugal isso existe? existem existem muitos hotéis com menus de almofadas o que é que é o menu de almofadas? é tu poderes escolher se queres uma almofada mais alta elas estão lá disponíveis escolhes ou trazes mesmo no menu é um menu como pedes a sobremesa pedes almofada exatamente é um menu mesmo com o menu de sobremesa tens por isso mesmo para te trazer aí então ok sim lá está mais do que ter no menu é poderes saber que podes escolher na almofada onde vais dormir o que é que é curioso? a reação das pessoas as mulheres poderes quando eu digo isto elas identificam-se é mesmo verdade elas provavelmente nunca tinham pensado sobre isso mas se não houver foto da casa bem elas não reservam o que é curioso e quando eu digo isto e depois digo que as americanas não reservam sem ver os membros não falam acham estranho o que é que acontece uma americana se eu dizer que as portuguesas não reservam sem ver o que é que vocês fazem bem acham estranho a parte cultural é mesmo importante aquilo que nós passamos num anúncio faz toda a diferença nem todas as pessoas querem a mesma coisa nós portugueses queremos uma coisa os alemães querem outra os franceses querem outra e só sabe isso quem vive lá ou quem está inserindo naquela comunidade é muita parte cultural e é preciso falar com muitas pessoas e atender muito bem por isso é que também uma coisa que falámos ontem foi a parte do call center ajuda precisamente a perceber as necessidades do cliente o que é que ele pergunta não é? nós damos muito nós damos muito o call center por telefone pode ser por chat também ajuda a perceber o que é que o cliente quer já agora o chat ter um chat eu penso que no Vossai também tem no Pestana também tem o chat tem impacto muito grande nas conversões não tem? e dar para ainda por cima a evolução vai ser para os robôs e só o facto de nós vermos o que é que vem aí é muito engraçado os robôs eles ainda não estão preparados para dar resposta uma resposta uma boa resposta mas cada vez mais se vê aquilo que são os treinadores dos robôs porque hoje em dia quando tens um assistente a responder a um cliente ao mesmo tempo há um robô ao lado vamos imaginar esta imagem um robô ao lado que está a aprender e depois tu vais deixar o robô dar a resposta e aquilo que vai acontecer é que o assistente em vez de dar a resposta vai aprovar ou não vai aprovar e vai modificar porque também tem que modificar o robô vai aprendendo até que vai chegar a um ponto em que ele vai ficar autónomo e é muito giro tu viveres nesta era em que isto está a acontecer e daqui a algum tempo vais ter chat com um valor se calhar acessível e nós estamos no café a comer um pastel de nato e vamos trabalhar vamos estar tranquilos e o robô ali dá a resposta para nós olha o Duarte Rego pergunta Duarte Rego dos Açores São Miguel Duarte conhece-o pessoalmente? eu acho que não conheço o Duarte pessoalmente mas ele já me pediu outro dia para ir assumir ele é espetacular já estive lá com ele e levou-me a almoçar a um restaurante espetacular uma excelente pessoa Duarte ele de certeza que tem o teu livro aposto que tem o teu livro ele pergunta Marco os testes AB deverão ser feitos para o mesmo público ou seja eu penso que ele está falando dos testes AB dos anúncios e portanto ele pergunta se devemos meter para o mesmo público sim é verdade nós temos aqui já agora esta pergunta pode-se aplicar a outras coisas também sim eu sou super fã dos testes AB principalmente pelo facto de trabalhar com mercados como os Estados Unidos ou seja tu recomendas manter todas as outras variáveis constantes tudo que na economia se chama sete iris páridos muda uma variável de cada vez para conseguir perceber nós podemos fazer muitos testes AB muitos testes AB mas são muitos testes AB em que mudam uma única variável ou seja nós podemos fazer 14 testes AB num dia mas não são 14 testes AB que naquela página mudam-me 14 coisas é completamente diferente o que é que vai o que é que vai acontecer depois existe um outro desculpa interromper depois já a Google lançou o Google Optimize para fazer o multivariável mas isso já é outro campeonato sim e estamos a falar de landing page também são coisas diferentes mas olha está é um excelente existiu por parte da Google depois o Google Optimize achas que gostas do Google Optimize é interessante eu adoro o Google Optimize nós trabalhamos muito com o Google Optimize no Pestana isto tem a ver com a necessidade que é uma necessidade que como ainda não chegou a Portugal nós ainda não estamos a trabalhar muito nisto mas lá está é como o YouTube vai chegar o ponto em que as pessoas vão ficar completamente decidiradas vão estar obrigadas a fazer isto a fazer testes AB o que acontece em Portugal os anúncios ainda são relativamente baratos quando comparas o valor em Portugal está a falar do search sim neste caso estou a falar de tudo comprar a mídia em Portugal ainda é barato pode ser Google Ads pode ser Facebook tudo acaba por ser barato quando comparas com outros mercados nos outros mercados o que é que está a acontecer uma necessidade brutal das pessoas fazerem testes AB porque elas não podem investir mais do que já investem caso contrário nem sequer chegam ao break-even e são obrigados a fazer testes AB para aumentar brutalmente a conversão que é algo que nós não fazemos e que se nós fizéssemos com os valores baixos que temos conseguimos aumentar a rentabilidade brutalmente podemos ficar seguros mais mais novos é algo que eu aconselho eu não mudo nada ou seja não faço para públicos para públicos diferentes eu por exemplo faço testes em tudo seja testes em landing page ou seja testes em anúncios eu vou sempre fazendo para as mesmas audiências claro nós depois podemos fazer anúncios específicos para cada uma das audiências que é outra das grandes novidades que a Google tem eles cada vez mais querem tirar a parte e eu também sou apologista disto de parte das palavras e ir mais para o tipo de pessoas o que é que as pessoas realmente querem querem fazer ou querem adquirir e cada vez mais está a evoluir para aí nós conseguimos criar audiências para pessoas que pesquisam por chocolate mas pesquisam por chocolate são mais homens mulheres são casados são solteiros têm filhos eu consigo criar audiências para tudo isso colocar em observação e depois segmentar fazer algo só para elas aumentar o valor para esse tipo de comparando com o Facebook a rede de display portanto no Facebook há um grande detalhe na segmentação na rede de display não existe tanto detalhe não há tanta informação do comportamento das pessoas mas por outro lado tem outras coisas que no Facebook não tem o que é que podemos na rede de display o que é que podemos utilizar que é um ponto forte no Google e que não é no Facebook a rede de display enquanto no Facebook estás a fazer para um único site obviamente que é um site fantástico que tem milhões e milhões e milhões de visualizações e o que acontece na rede de display é que tu consegues estar presente em muitos sites portanto abres claramente o leque de opções e fora do Facebook há muita gente que não está no Facebook certo no Facebook para o Instagram que não está ou não está naquele momento ou não está naquele momento e nós conseguimos chegar a muito mais pessoas conseguimos chegar a sites com muito prestígio eu consigo sem falar com ninguém por exemplo da RTP aparecer com anúncio no site da RTP e isso traz prestígio para a marca que nós temos e lá está apesar do nível de detalhe não ser tão grande principalmente em termos de género mas tem evoluído nos últimos tempos não tem o detalhe que tem na segmentação tem evoluído muito dos interesses que as pessoas têm por exemplo é com base nas pesquisas que têm feito também nas pesquisas sites que visitam sites onde fizeram compras anteriormente portanto há uma parte que é os interesses eles são divididos em dois blocos são os interesses por afinidades e os interesses de quem está no mercado tem menos afinidades são para pessoas que é para gerar notoriedade de marca no mercado é mesmo para a conversão pura e dura se eu quero se alguém está no mercado à procura de comprar uma casa e eu fizer uma campanha de display para pessoas que estão à procura de comprar uma casa a prova de eu conseguir ter sucesso é extremamente elevado e principalmente se eu cruzar esses interesses com pessoas que estão a visitar sites onde se verem em casa porque tem a mesma categoria de pessoas que estão à procura de imobiliário portanto se nós juntarmos esses dois pontos logo aí tu tens um impacto brutal enquanto no facebook não conseguimos pelo menos dessa forma saber essa procura proativa com base a pessoa está num site imagina a pessoa está num site de uma imobiliária e nós sabemos que ela quer comprar uma casa sabemos onde é que ela quer comprar a casa fazemos aquela localização e vamos mostrando o anúncio portanto é uma coisa simples olha ainda em campanhas certes há uma função mais avançada que é a inserção dinâmica da palavra-chave no anúncio que consiste que a pessoa consiste que a própria palavra-chave seja inserida no anúncio tu recomendas recomendas mesmo quem utiliza a palavra ampla específica ou exata ou em alguns casos em particulares qual é a tua eu tendo a usar a inserção dinâmica da palavra-chave em todas as em todas as minhas campanhas em todos os meus anúncios todos os anúncios não tens alguns que não é muito raro é muito raro eu ter eu ter anúncios sem sem inserção dinâmica de palavra-chave porque lá está é uma forma de num grupo de anúncios se eu tiveres três palavras que são efetivamente relacionadas vamos imaginar eu tenho uma voltando um bocadinho atrás embora isso varia muito de acordo com a atividade mas o Google recomenda 20 palavras-chave por campanha ou por grupo de anúncios achas que é um bom número deve-se ter mais deve-se colocar exatas e ter menos o que é que tu pensas sobre isso antes da inserção dinâmica sim sim olha se calhar vamos entrar num tema polémico mas que é giro porque eu gosto eu gosto muito deste desafio eu gosto de trabalhar com uma palavra-chave por grupo de anúncio porque como o meu foco é o índice de qualidade há um ponto que eu nunca posso esquecer que é a relevância para eu ser 100% relevante para eu ser 100% relevante eu tenho que garantir que o termo que eu estou a comprar vamos imaginar computador portátil estou a comprar a palavra ou estou a levar a ladrão computador portátil quando um tesouro pesquisa no Google por computador portátil eu vou ter que garantir que num anúncio aparece pelo menos uma vez computador portátil a pessoa está a procurar aquilo eu vou mostrar o anúncio a pessoa clica no anúncio ela vai ter que entrar no meu landing page que tenha apenas e só computadores portátil não vai ter absolutamente mais nada se eu agarrar e começar a adicionar várias palavras-chave ao meu grupo de anúncios o meu anúncio tende a não ser relevante porque eu não vou ter no meu anúncio as palavras-chave que a pessoa procurou ou não vou parar para o landing page que a pessoa procurou daí o facto de eu usar tanto a inserção dinâmica de palavras-chave porque eu posso ter duas, três palavras-chave quatro palavras-chave que são sinónimos e a landing page é a mesma um exemplo vamos imaginar que eu quero promover um curso de Photoshop ok? porque eu não quero porque não precisa nada de Photoshop é só o título de exemplo eu tenho uma landing page para o curso de Photoshop e eu vou utilizar para efeitos de SEO e para efeitos de Google Ads vou colocar lá curso de Photoshop workshop de Photoshop formação de Photoshop são três termos de pesquisa a landing page vai ser exatamente a mesma no meu grupo de anúncios o que é que eu faria? eu colocaria essas três palavras-chave inserção dinâmica a pessoa pesquisa formação Photoshop no anúncio vai passar formação de Photoshop ela clica há uma landing page que fala da formação de Photoshop a mesma coisa para o curso a mesma coisa para o workshop então ficava logo arrumado ficava 100% funcional não havia falta inserção dinâmica mas também podias duplicar o anúncio porque tens poucas palavras-chave mas poupa-te algum trabalho exatamente poupa-te algum trabalho agora eu nunca poderia misturar naquele grupo de anúncios o curso de Photoshop com o curso de Illustrator porque a landing page já ia ser diferente já não ia ser 100% relevante e no anúncio já não ia ser 20 palavras-chave tipicamente vai-te arrumar completamente para fora de pé mas o Illustrator realmente seria um produto diferente mas por exemplo se fosse curso de edição de imagem que já seria aqui sim e não não é? sim se não existir uma landing page específica se não existir uma landing page específica para edição de imagem eu poderia no conteúdo dessa página colocar edição de imagem e conseguiria aproveitá-la mais ou menos com o Keyword Inserger agora se houver uma landing page para vender um curso de edição de imagem aí já não já não faria ok portanto a tua estratégia normalmente é poucas keywords muito específicas para um grupo de anúncios depois eventualmente duplicas aquele grupo de anúncios alteras o anúncio alteras a keyword e eventualmente outra landing page se aplicável não é? sim isso não houver sinónimos eu trabalho com uma só palavra a maior parte dos meus grupos de anúncios só têm uma palavra e é isso que me permite estar a falar com um volume isso seria aplicável em Portugal mesmo em volumes relativamente pequenos abaixo de mil pesquisas por mês farias disso também? é muito raro é muito raro o grupo de anúncios que eu tenho com mais do que 5 palavras e eu acredito que é também muito por causa disso que é raro eu não ter um insegurado de 10 é muito nesta aposta de poucas palavras mas muitos grupos de anúncios para eu ser 100% relevante daí tu dizes que é polémico porque o próprio Google recomenda as 20 palavras sabe quando criei a campanha certo e isso vai um bocadinho ali ao lado daquilo que é uma inseguridade e como a minha obsessão é uma inseguridade em Google Ads foi a forma que eu encontrei de ter praticamente sempre 10 ok e existe uma outra opção no próprio anúncio que é a possibilidade de podermos colocar uma campanha um contador decrescente não é? que também pode ser uma boa jogada é brilhante campanhas como Black Friday campanhas de últimas horas a pessoa faz a pesquisa e aquilo automaticamente diz a campanha termina em duas horas o sentimento de urgência é algo que facilita muito a conversão aumenta brutalmente a conversão então é efetivamente muito muito interessante e muito importante nós nós brincarmos com com esses com esses efeitos eu sou viciado nessas pequenas brincadeiras e gosto de adicionar muitas brincadeiras nos meus anúncios enriquecem muitos anúncios tem ali a parte de psicologia web a pessoa fica uau isso tem mesmo que tenho mesmo que fazer esta ação agora está quase a acabar a promoção olha o nosso tempo está a acabar aliás já passa haveria muito a falar sobre 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 estes temas portanto isto é mesmo enfim pela rama quase embora falamos aqui algumas coisas muito concretas muito específicas mas eu gostaria também de contigo falar de duas coisas uma delas é sobre o atleta da Google portanto é um projeto que já estás envolvido há cerca de dois anos portanto para além de trabalhares no grupo Pestana e teres uma agência uma equipa colaboras com o Google já há vários anos e esse atleta da Google é um projeto fantástico em Portugal no fundo é a formação é a formação gratuita que disponibiliza durante três dias com três formadores portanto tu és um deles como é que tens e dessa experiência e o feedback que as pessoas têm dado a experiência tem sido fantástica eu entrei no Atleta Digital logo desde o início e ainda antes tivemos que assinar aquelas coisas NDAs para ninguém saber que existia Atleta Digital na Google fui a Madrid fui a Madrid ver como é que funcionava agora estive até em Espanha a ideia do portanto eu estou envolvido desde o primeiro dia no projeto e depois a Google foi construindo o resto da equipa é um projeto que é fantástico vem para combater a iliteracia digital e nós temos isto ocorre em mais países isto ocorre em mais países e já começou antes em outros países antes de ir para Portugal sim Espanha teve um sucesso brutal isto começou no Reino Unido depois Grécia Alemanha Espanha Espanha teve um resultado fantástico tanto que eles têm depois várias gamas de ateliês têm ateliês mais avançados o nosso ateliê em Portugal é mesmo para quem está a iniciar nós obviamente que quando puxam por nós damos ali algumas dicas mais avançadas mas aquilo é algo mais superficial para dar a conhecer tudo aquilo que existe as oportunidades que existem no online como é que nós trabalhamos em termos de SEO redes sociais analytics e não é só por causa em Google falam em outras coisas além da Google sim fala-se em Facebook Instagram email marketing fala-se de marketing digital é marketing digital é um curso de marketing digital não é um curso de Google aliás no curso inteiro Google Ads é um curso de 3 dias Google Ads nós falamos 2 horas e meia 3 horas portanto logo isso vê que não é não é para aí é mesmo pela necessidade que existe existe de formar profissionais na área vão existir mais oportunidades de emprego do que pessoas para poder trabalhar no digital então se o Google não tivesse esta capacidade de fazer o que está a fazer agora que é formar cada vez mais pessoas pessoas dessas que eu reparo muito que depois vão em busca de mais conhecimento vão fazer outras formações para aprofundar muita gente me refere que fez formações com o Google e gosta muito bem gosta muito dá um excelente feedback é excelente a Google estar a fazer isso olha tenho aqui um comentário já já assisti e recomendo vivamente a Raquel estava à espertana que eu estava a perguntar quem era se era do grupo não e portanto ela respondeu que já fez a formação contigo e que a mim conhece-me da pós-graduação do IPAM que tive com eles ontem mas eu não estava a associar o nome nem vejo aqui a foto porque estou vendo outra aplicação e portanto lá está o mundo é pequeno ok temos aqui mais alguns mas sim é um projeto é um projeto para mim excelente é um dos projetos que eu mais gosto de estar a colaborar é mesmo um outro projeto que surgiu recentemente foi este livro a não ser para que câmera vou apontar esta aqui está boa ok portanto este livro que é o Martin Digital Empresas cá está cá está eu portanto de vários autores e que tu colaboraste no capítulo de Google Ads correto? certíssimo certíssimo nesse livro fiz o capítulo de Google Ads o que é que te falas no teu capítulo? é um é basicamente um passo a passo de como criar uma uma campanha isto é focado em é focado para empresas especialmente pequenas pequenas empresas e é um pouco passo a passo como é que nós conseguimos construir uma campanha de certos aqui neste livro falo muito muito pouco em display ainda menos em YouTube é mesmo mais focado em certos tipicamente as pequenas as pequenas empresas nesta fase em que nós estamos no digital ainda não têm maturidade necessária para dar o passo para outras ferramentas então tento ao máximo com este com este capítulo abrir esses esses horizontes lá está para falar de tudo o que é o que é Google Ads teríamos que fazer muito mais nós falamos de vários muito vasto sim nós falamos de vários vários tópicos é basicamente um manual para quem quer para quem quer começar a trabalhar com olha há aqui uma dúvida muito muito pertinente do João Coelho conhece o João Coelho conheço o senhor pronto ele tem uma dúvida muito muito importante que é assim marco uma dúvida almoçamos é dúvida dele que é almoça portanto ele vem ver direto para perguntar se pode ir almoçar com ele portanto entende com ele podemos sim já podemos almoçar está gravado está gravado vamos almoçar muito bem o Duarte Rego do São Miguel ele pergunta olha isto é um bom desafio estou à espera Marco o Atleta venha para cá para os Açores isso é que era o serviço não era? isso é que era eu também adorava eu também adorava é uma coisa também fica gravado o facto de eu também querer muito ter um atleta os Açores e na Madeira também era bom era bom mas pronto já fazem muitas em quantas cidades é que fazem muitas sim nós estamos nós estamos em no litoral principalmente no interior no litoral como habitual é onde há mais atividade não é? em quantas cidades é que já fizeram nós fazemos em Setúbal Lisboa Peniche Caldas da Rainha Leiria basicamente tudo ali é curioso é fazer Peniche e Caldas que é perto uma da outra é e Leiria e Leiria tudo pertinho mas Valeria era São Miguel realmente sem dúvida pois Aveiro e Porto essas são cidades onde nós temos os atletas atualmente não quer dizer que não não se venha a fazer em outros locais mas por agora é para a gente sim e já é um esforço grande tanto vosso como da Google sim sem dúvida eu gostaria de viajar olha está a acabar é uma pena eu estaria aqui o dia todo a falar contigo eu também tentando aqui resumir e fechar o tema como é que tu gostarias aqui de resumir se calhar algumas dicas finais recomendações finais não só de Google Marting mas aqui da tua experiência de Marting Digital o que é que gostarias de recomendações finais queres deixar quem nos está a acompanhar eu vou deixar uma recomendação que é as pessoas fazerem mesmo algo porque a aprendizagem sem ação depois no fim acaba por não ter não ter a mais-valia que nós que nós pretendemos normalmente dou o meu caso o meu caso pessoal por ser real não há aqui nenhuma nenhum storytelling de estudado é a mesma realidade eu não tinha nada a ver com o Marting nem com o Marting digital não trabalhavas em que área eu estava a tirar a gestão em recursos humanos e deixei cadeiras por fazer então fiquei com muito tempo livre e nessa altura comecei a perceber ok eu gosto imenso de trabalhar com com ferramentas que estavam ligadas à internet na altura nem sequer havia não havia praticamente Google ninguém conhecia nada não havia redes sociais tínhamos o IRC e pouco mais e eu estava finais dos anos 90 exatamente eu estava muito pelo Mirc e depois comecei ali a trabalhar e comecei a fazer os meus próprios blogs e com os meus próprios blogs é que eu fui aprendendo SEO eu nunca tirei nenhum curso de SEO na minha vida eu aprendi SEO a fazer olhar para os motores de pesquisa ver os resultados o que é que se podia fazer o que é que não se podia fazer essa para mim é a principal dica é vocês agarrarem e começarem para praticarem SEO pequeno blog e começarem a escrever e começarem a posicionar as vossas páginas depois tem o vosso próprio negócio e começarem a investir em Google Ads vocês vão sempre entender qual é que é o qual é que é o vosso objetivo já falámos aqui bastante o foco deve ser claramente o índice de qualidade para vocês conseguirem investir um valor mais baixo e conseguirem o máximo de receita negócios locais uma ferramenta genial que a Google tem que é o Google My Business ou seja não pagam absolutamente nada para estarem lá é o tipicamente segundo tipo de resultado para além dos anúncios Google temos os resultados do Google My Business só depois é que temos a vertente de SEO por aí dura a minha recomendação seria andarem por estes três canais a juntar isso para quem principalmente quer aumentar marca e quer aumentar ainda mais as conversões display youtuber BED são aquelas ferramentas que estão aí a dar cada vez mais cartas muito bem olha muito obrigado pelo teu tempo que teres vindo cá para mim foi uma honra ter-te já te acompanhar há muitos anos além de sermos amigos aprecio e admiro muito o teu trabalho és um profissional de referência nesta área foi muito bom espero até no futuro nós podermos fazer mais ter um tema que dá para utilizar mais o Tiago Pereira respondeu que nem de propósito que vai começar a ler o teu capítulo hoje espetáculo portanto ele teve um live para acompanhar aqui a dar algumas dicas portanto vai ao capítulo a Raquel Tavares colocou a hashtag morangos com açúcar não sei porquê porque um dos meus primeiros um dos meus primeiros blogs foi de morangos com açúcar ah ok eu não estava a perceber eu pensei o que é que se passa aqui morangos com açúcar sim os meus primeiros blogs foi morangos com açúcar bom aqui falavas da série de morangos com açúcar sim eu tive muita sorte quando entrei na área apercebi-me rapidamente que existiam existiam várias oportunidades uma delas era o facto de TVI não ter um site dos morangos com açúcar e eu rapidamente fiz um blog sobre os morangos com açúcar há 15 anos foi há 15 anos foi há 15 anos e pouco que é alto eu também no digital também já há 15 anos é mais ou menos como eu também é mais ou menos isso sim e o meu problema eu às vezes comento muito e eu tenho muito gosto porque nós somos de uma geração somos mais ou menos da mesma idade em que passamos na nossa adolescência tivemos acesso à internet pela primeira vez com o dial-up o telefone ficava a neta era muito lenta não havia o Spotify era on-apps portanto era o Mirk em vez das redes sociais e na altura portanto era tudo muito muito primórdio portanto e como acompanhamos todo o processo e a fase dos blogs anos 2000 etc penso que acabamos por essa evolução toda dá-me outra visão do que é que estamos a passar atualmente a mim dá-me a ideia que estamos atualmente 2019 2020 é idêntica a anos 2000 que é as coisas agora é que vão começar a sério e há muita coisa para vir como falaste como os botes entre o exercício oficial a rilha é aumentada a cada vir por aí também portanto acho que estamos numa fase idêntica aos anos 2000 em que as coisas vão começar a evoluir e vão vamos olhar para este ano 2019 2020 como um primórdio de muita coisa mais sofisticada que vai surgir concordo concordo a 100% e portanto nós somos assim um bocadinho mais carcaças mais dinossauros ter acompanhado isso é giro porque dá um o MS2 temos a cidade do MS2 que hoje em dia não se fala o pessoal não sabe o que é isso do DIR e acho piada muito bem obrigado pelas tuas recomendações finais o João Coelho também diz e portanto vão ter que ir almoçar João eu vou aceitar almoçar mas és tu que pagas ok resiliente e tentativa são geralmente as chaves para o sucesso parabéns a ambos pela live é verdade e vamos vendo online obrigado por nos terem acompanhado aqui no nosso live em breve teremos mais lives acompanhem também no Youtube vascomarques.net barra Youtube Marco Veio acompanha no Youtube no Facebook no Instagram estás nas redes sociais no Twitter também estás também ok acompanha ele vai publicando também conteúdos quem quiser depois acompanhar as informações que ele tem seja do ateliê as informações dele fazem muito bem até à próxima então e obrigado por tudo tchau 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 tchau